Deus, a oportunidade de me dar pra gerenciar esse município, eu nunca vou cansar de dizer muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado porque sou apaixonado por essa cidade, eu quero o desenvolvimento dessa cidade, eu luto por ela, luto pela autoestima do meu povo, valorizo o meu povo, respeito o meu povo. Respeito você da zona rural, que me escuta e que muitas vezes não pode participar porque não tem um sistema de celular para poder participar. Valorizo você, respeito por você, sonho em lhe oferecer uma qualidade de vida melhor, sonho em apostar numa cidade cada vez melhor, uma cidade que a gente quer, luto para que junto a gente possa transformar essa cidade. Eu sempre digo que podem ter tudo mais do que eu, mas jamais terão muito mais amor do que eu tenho pelo município de Caxias. Quero que agradecer a Deus em primeiro lugar, mas agradecer a você, cidadão caxiense, que tem contribuído com todo esse agradecimento, que tem participado de todos os momentos, que tem lutado justamente comigo, que sorri comigo, que sofre comigo, que chora comigo, que abraça comigo, que sonha comigo, que acredita comigo que tudo é possível. Vamos continuar acreditando e apostando na cidade. O nosso lema nunca mudou. A esperança vai vencer o medo. Já venceu, vai continuar vencendo e nunca iremos parar. E essa frase para mim é forte, mas é verdadeira. Eu nunca tive sorte. Tudo que eu fiz sempre foi Deus. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Quero finalizar convidando você também, para que estejamos juntos lá no Mirante da Balaiada, recebendo o nosso kit de iluminação. Hoje, amanhã, depois, passem lá. É de forma gratuita. Vamos iluminar nossa cidade. Vamos propagar o nome da nossa cidade. Imaginem todos os canais de televisão do Brasil inteiro. Propagar quanto a cidade do interior do estado do Maranhão, quanto a princesa do sertão, quanto a cidade dos poetas, pôde transformar o sentimento de um povo, através de uma atitude simples, que é uma adoração de um kit de iluminação natalino. Receba esse kit. Coloque na sua casa. Mostre que a família é a base de tudo. Mostre que o amor e o respeito pelo povo, muito mais ainda. Vamos juntos. Construir essa cidade, a cidade que a gente quer. Bom dia, uma excelente semana, e que Deus o abençoe. tchau, tchau.